Agora tá gravando, não, isso, fala oi, oi gente, tem a gatinha aqui, oi, você fala oi, 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 gente, todo mundo fala que eu parecia a Elisa, só que eu acho que não, oi Elisa, ela tá um pouquinho maluquinha na cabeça que eu chamei ela de Elisa, não é? E daí ela passa o batom, só que eu tô tirando agora, eu tô uma gatinha hoje, né? Então curte aí o Chaveira Bel, tchau!